Olá gente, bem-vindos ao canal, eu sou Carlos França e hoje venho com essa dica de um cartão criativo para o dia dos pais, para você dar seu papai, formato de colarinho com a gravata, não é uma graça gente? Aí você puxa ele, abre e dentro está uma linda mensagem. Com um desenho seu personalizado, vamos lá aprender a fazer? Veja, é bem simples, você só vai precisar de uma folha, pode ser uma folha de papel A4, tá? Eu estou usando uma folha mais dura, mas você com a folha comum faz tranquilamente. E então, nós só temos que dobrar ela assim ao meio, na horizontal, para que fique comprido. Você encontra bem as pontas e faz o vinco, aperta com os dedos, fazendo o vinco. Aí você abre ela, abre ela agora, ó, e vai dobrar essas pontinhas, as laterais, para o meio, encontrando com a linha, tá? A linha é a sua medida, onde você tem que encostar e faz o vinco. Agora faz a mesma coisa do lado esquerdo. Puxa as pontinhas, encontra o meio, a linha do meio. E agora, você vai dobrar novamente essa parte, começando pela parte de baixo, até a linha do meio também, aqui. Faz o vinco, aperta bem, puxa o outro lado, repete o mesmo processo. E agora, você puxa a pontinha até o meio, é só encaixar aqui, ó. Ele faz um encaixe perfeito, né? E fica um retângulo. Veja como fica. Aí nós vamos estar trabalhando aqui atrás agora. A mensagem, o desenho, vai ficar nessa parte, que vai ser a parte de dentro. Você faz um desenho da sua maneira, do seu jeito, use a frase que desejar. Estou fazendo aqui, pai, te amo, desse tanto. Fazendo o menininho de braços abertos. Para o papai. Aí depois, é só você colorir, use lápis de colorir. Estou usando aqui, caneta de álcool. Você pode estar usando tinta, pode estar usando lápis de cor. Ou lápis de álcool, né? Mas não vai ficar muito legal no papel comum, porque ele passa para o outro lado. Pronto, já fiz meu desenho. Pai, eu te amo, desse tanto. Agora, vamos fazer as dobras, né? Para estar fechando o cartão, ó. Eu virei. Presta bem atenção. Você vira ele com o desenho para cima. E vai dobrar aqui, ó. Ao meio. A medida, gente, é uma linha aqui abaixo. Ó, abaixo do triângulo, tá? A linha começa abaixo do triângulo. Eu vou pegar uma régua e vou medir, só para vocês terem uma noção de quantos centímetros, mais ou menos, fica. Ó, cerca de 5,5 cm. Se o seu papel for tamanho A4, tá? Que é o tamanho do papel comum, gente. Depois, puxamos a parte de cima também. Repetindo. A linha fica abaixo do triângulo, tá? Mesma coisa. Ó, feitas as marcações, agora você vai fechar. Botou a parte de cima para dentro primeiro. Depois, pega a pontinha do de baixo e encaixa aqui dentro, ó. É só enfiar dentro. Levanta um pouquinho. Enfinha a quinazinha aqui. E ele vai ficar assim, ó. Veja aqui, não formou o formato de colarinho de camisa com a gravata? Ó a parte de trás como fica. Então, não está pronta ainda, né? Então, vamos fazer nossa gravatinha. Primeiro, eu vou fazer o nome. Puxe aqui. Vou fazer a marcação da seta, que vai ser essas duas pontinhas que vai puxar para abrir o cartão, tá? Para deixar bem marcadinho. Agora, eu fiz o desenho da gravatinha, para vocês terem uma noção. Para vocês fazerem aqui, ó. Ficou 13 cm de comprimento, 7 cm de largura na parte de baixo. A mais larga. E a parte de cima tem 2 cm. Mas depois é só recortar. Mas antes, eu vou pintar de preto. Eu quero que a minha gravatinha fique preta, para dar um destaque maior, né? Aqui no cartão. Você pinta toda a gravatinha. E depois você pinta a parte... Ó, você tira, desencaixa e pinta essa parte daqui, tá? Só essa parte aqui. Perceba que eu pintei a parte das setinhas de puxa aqui de vermelho e destaquei o nome de preto. Após a tinta seco, ó. Eu coloco novamente para dentro. Recorto. E vou colar com fita dupla face. Botei para dentro novamente, após seco. E vou colar agora com a fita dupla face, tá? Eu vou colar aqui embaixo, ó. Eu vou colar por baixo, mas eu vou deixar uma pontinha aqui. Eu puxo aqui sem colar, que é para ter o lugar de pegar, tá? Para puxar. Porque se for puxar pela gravatinha, pode ser que a gravata se descole, né? Ó, nessa pontinha aqui, ó, levantadinha, eu vou deixar que é a parte que abre o cartão. Aí você pode estar escrevendo mais alguma coisa aqui fora. Eu vou escrever a frase para uma pessoa muito especial. E aí, agora é só puxar e abrir. Vamos lá ver como ficou. Espero que vocês tenham gostado dessa ideia, hein, gente? Aproveita, deixa seu like, deixa seu comentário, tá? Compartilha aí com o pessoal. E você que não é inscrito, se inscreva. Eu estou sempre por aqui ensinando técnicas diversificadas. Vamos lá abrir, olha só. Você puxa essa pontinha aqui. Onde ficou a setinha do puxe. Pega em cima, pega embaixo e é só. Tchan, puxar e abriu, não é legal? Pai, eu te amo desse tanto. Seu pai vai ficar surpreso, vai gostar da ideia. Faça aí, hein? Você que não sabe, criançada, peça ajuda aí a mamãe, o titio, a irmã, o irmão mais velho. O importante é não perder essa oportunidade de fazer um cartão criativo, bonito, bem diferente, né? E o bom aqui é que você pode estar usando essa ideia para fazer outro tema, né? Não necessariamente para o Dia dos Pais, mas pode estar usando aí de outra maneira também. Outras datas comemorativas. É só usar a criatividade aí e fazer um cartãozinho, né? Diferente. Tchau pessoal, até o próximo vídeo. Abraço.